É, pô. Não, não, você viu a que a Hoyo lançou do Reizou uma época que ele tava mordendo bem sim? Ih, é. Ó, a galera... Aí sim, aí sim. O que é isso aí? Aí ficou bom. Eita, olha lá. Tem meu voto. Caramba, ei, que... Não, legal, criativo, criativo. Não, mas esse tá todo mundo de gachete, né? De questão, de questão. É, pô, tá divertido, tá? É o Diluc, pô, é o Batman, ó. Ó, da hora, hein? Pelo menos a coreografia foi legal. Ei. Eu acho que eu posso fazer isso. O que é esse doido? É esses caras que tem canal de efeito de cinema. Aí, ó, mandou o Naruto. Ah, eles tão ensinando pra ele, né? Faz isso aqui. Ó, legal, hein? Sim. Ó, ó, bem feito. Bem feito. É o albedo do evento, né? Aquele albedo de gila era maneiro, hein? Não, mas ali ele usou... Sim, foi amarelinho. É, a animação da ult. É. Mas lá foi a... Aquele albedo... Ih, mandou aí. Mandou. Caramba! A hora que eu vi quem era sair, mano. Não, isso ficou legal. Ela saiu assim ali. Eu não me liguei que era... Me ensinou o Dunhan. Faz o Dunhan aí. Tá aprendendo os golpes, hein? É o vatá, maninha. Oh! Vamos tentar isso. Rio, zonha. Eita. C2 pelo menos, hein? Bicho. Só saiu. Tá engraçado. Albedo também tá engraçado. É, aí não tem como, né? Abraço pro Guerreiro. Tá pronto pra derrotar o Dragão. Tá brincando? Ah, era ele esse tempo todo, mano. Tô. 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 Acho que você precisa de novo um The Lavender. Pronto, mais um. Dá pra falar que a irmã não parece com ele. É, não. Tá legal, tá. Esse foi legal. Esse foi legal, foi divertido. Tem! Tem? Tem meu vóto também esse aí? Tem.